Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada! Triste fim para um querido ator brasileiro que foi muito guerreiro, ele tratava a doença por muito tempo, onde sofreu muito, isto porque a enfermidade era muito grave, o ator que tinha um grave câncer sofreu um infarto tempos atrás, onde havia sobrevivido, mas infelizmente após complicações o artista de 68 anos não resistiu. Estamos falando do ator Enéas Lor, que ficou conhecido por atuações teatrais durante muitos anos. O artista vem a falecer em um hospital em Curitiba, no Paraná. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Enéas Lor.